O que é isso? Ai chegou agora, chegou tudo errado Não, 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 não Expresso, eu vou lá na chão, não sei que não é isso Não é isso Minha, agora, você acha que está bem ali? Oh, você me comenta isso, eu me comenta isso E agora Um, gente já tá rindo Outras nesse canal Um, gente já tá rindo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau Não, tchau, gente Tchau O que é isso? E aí Música 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 Música